Já estamos de volta e com alegria de quem mateia a sombra do pensamento para levar aos demais aquilo que há de mais puro do sentimento crioulo do Rio Grande do Sul. A música gaúcha tem como base específica e especial o conteúdo que marca profundamente a parte literária. É muito comum o nosso trabalho não avançar muito além das divisas do Pampa, exatamente por isto. Porque nós primamos pelo conteúdo que cada poema leva, encerra em si. Lembro que numa oportunidade, falando com o Neide Bertucci, um dos percussores da música gaúcha, junto com o Adelar Bertucci, Pedro Raimundo, enfim, me dizia. O mais forte de nossa música é o conteúdo que ela contém na parte literária. A expressão maior, o respeito pela mulher, a dignidade do homem do campo, em favor de tudo aquilo que ele representa. Para enfeitar tudo isto, vamos ouvir. Destino das esporas. Pantalhão, Chico Brasile e Van Cley, com os monarcas. Canção do pescador, da minha autoria e do Délcio, com o Délcio Tavares e o grupo Mate de Esperança. Timbre de Galo, Clóvis Mendes, é do Aparício Silva Rilo e o Pedro Hortaz. Mercedita, de Ramon Sisto Rios, com a elevada voz do Clóvis Mendes. Mercedita, de Ramon Sisto Rios, com a elevada voz do Clóvis Mendes. Mercedita, de Ramon Sisto Rios, com a elevada voz do Clóvis Mendes. שKI 만약 O caminho a gente faz, quem não tem pra quem voltar Só deixa a poeira pra trás, o pau pra meu cavalo O caminho a gente faz, quem não tem pra quem voltar Só deixa a poeira pra trás Nesse mundão sem fim, vou pra onde o vento vai O sol quente não me abate, a geada me distrai Lá por vez eu tô distraio, nem memória de meu pai Vivo igual o bambu do campo, canto a leia, mas não cai Não tenho pátio nem dona, eu sou o senhor dele mesmo Tá se feio em Maricela, apelido contra peso Arreio na guarda costa, de quem vai, não te ama mesmo E pra quem achar no foro, se eu não nasci pra dor mesmo O pau pra meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás O pau pra meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás O pau pra meu cavalo, o pau pra meu cavalo O pau pra meu cavalo, a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás O pau pra meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Aos trancos e barancos, no meu cavalo, o rumo afora Aos trancos e barancos, no meu cavalo, o rumo a gente faz Aos trancos e barancos, no meu cavalo, a gente faz Aos trancos e barancos e barancos, no meu cavalo, o rumo a gente faz A vontade ao que recebo, fazendo o sinal da cruz As boias no torvelinho se agitam por sobre as águas Relembrando o teu caminho na via sacra das mágoas Cada peixe representa pão e vinho em tua mesa Corpo, sangue, água venta do irmão, pai da pobreza Herói dos dias sombrios, nas noites de calmaria Teu destino é um desafio, conto de João e Maria Tu assina pescador, decavalgar as marés Faz o céu teu protetor, se refletir aos teus pés Neste universo dos peixes pescador, onde andarás? Peço a Deus que não te deixe sem as bênçãos de emanjar A mão da vela descebo, segura um facho de luz A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz A mão da vela descebo, segura um facho de luz A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz A mão da vela descebo, segura um facho de luz A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz A mão da vela descebo, segura um facho de luz Muito legal! Rio Grande, berro de touro, quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo, vive esse tempo cantá-lo Eu canto porque me agrada, nesse meu timbre de galo É verdade que alguns dizem, que os tempos hoje são outros O campo é quase cidade, que os tiripazes tão roto Que as esporas silenciaram, na carne morta dos outros Cada um diz o que pensa, isso aprende da infância Nunca esqueça o herege, que as cidades de importância Se ergueram nos alicerces dos fortins e das instâncias Não esqueça da outra parte, para honrar a descendência De tudo aquilo que muda, muda só nas aparências E até num bronze de praça, vive a raiz da querência Eu nasci no tempo errado, ou andei muito depressa Já ganhou de casa em Taperã, fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse eu voltava, onde o Rio Grande começa E se me chamam de grosso, nem me bate a passarinha Argila do mundo novo, não tem a mescla da minha Solvado a casco de toro, com água de carquejinha Um abraço ao missioneiro Pedro Hortaça Rio Grande, perro de toro, quatro patas de cavalo Quem não viveu nesse tempo, vive esse tempo cantá-lo Eu canto porque me agrada, nesse meu timbre negado É... A CIDADE NO BRASIL Música Perú's encanto tienen tus recuerdos, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crece en los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se matitró y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Música Como una que llegante en las campinas va frotando en el ecovago de mi canto. Música 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 Vamos para o último intervalo do nosso programa. Música Música Música